Essa é a melhor textura de animação do Minecraft Bedrock. Conheça a famosa Actions and Stuff, que é uma textura de animação pro Minecraft Bedrock, que ficou muito famosa por alterar completamente o movimento não só dos personagens, mas também de todos os mabs do jogo. E hoje eu vou ensinar a vocês a baixarem ela, tanto no computador, tanto no celular. Começando pra quem joga no computador, você vai no seu navegador e pesquisa por Action Staff, que é o nome da textura. Depois você vai descer um pouco e achar o link do MCP e Adams. Depois você clica nele. Descendo mais um pouco, você vai ver imagens da textura. E mais embaixo vai achar um local de download azul. Quando clicar nele, você vai ser redirecionado à página de download. Clica em Download e espera carregar um anúncio. E depois disso sua textura já vai ser instalada. Depois você clica em Abrir e logo vai ser redirecionado ao Minecraft. Quando entrar no jogo, os pacotes serão carregados e sua textura funcionará normalmente. Agora eu vou te ensinar a como abaixar a textura pelo celular, que é ainda mais fácil. Na loja de apps do seu celular, seja a Apple ou o Play Store, você vai pesquisar por esse seguinte aplicativo, que é o Adams Installer for MCP. Você vai instalar esse da engrenagem com fundo azul. Depois de instalado, você vai abri-lo. E na barra de pesquise, pode pesquisar apenas por Actions, que já vai aparecer a textura do Actions and Staff. Depois clica no primeiro e em seguida no botão de instalar lá na parte inferior do celular. Depois de instalado e só escolher o Minecraft, que já vai entrar nele e ativar a textura. Legenda por Sônia Ruberti